Vocês não tem noção do tamanho da minha felicidade em saber que eu tô nos melhores do ano. Juan Paiva comemora sua indicação ao prêmio da Globo. O ator foi destaque ao ser indicado em duas categorias. Nossa, cara, eu tô rindo à toa. Com dois projetos importantíssimos pra minha carreira. Graças a Deus, graças a papai do céu. O ator de 26 anos concorre na categoria ator de novela por interpretar João Pedro em Renascer e na categoria ator de série, pelo seu personagem em Justiça 2. Feliz com as oportunidades. Tô feliz com as pessoas que estão ao meu redor, que me deram oportunidade, que acreditam na minha caminhada, na minha correria. Tô muito feliz, cara. Sério. Então acho que a palavra é gratidão mesmo e... E vamos caminhando. Muito obrigado. Vocês também torcem por ele? Se depender de nós, o Ampaiva leva os dois prêmios para casa.